O Bom do Videogame é um dos jogos nacionais mais aguardados nacionalmente. Vindo ao Brasil pela Calamity Games, um jogo até 5 players ao mesmo tempo, os autores do Bom do Videogame são o Patrick Matheus, já conhecido pelo Masmova, pelo Gnomópolis e o André Negrão. Cá entre nós eu não pesquisei o que o André já fez, mas ele fez um trabalho show de bola nesse jogo. Você já deve ter visto alguma gameplay que a gente fez aqui no canal, uma gameplay digital. No vídeo de hoje eu vou mostrar o que vem nessa caixa ali, que cá entre nós me trouxe muita nostalgia. Eu lembro como se fosse ontem, o dia que eu chegava final de tarde em casa, acabei de chegar da escola e o meu pai tinha uma caixa desse tamanho, pelo menos eu lembro que era desse tamanho, porque afinal eu era um pouco menor. Ele chega com uma caixa desse tamanho, na verdade eu chego, porque eu estava chegando da escola. Uma caixa desse tamanho em cima da minha cama e quando eu abro, cara, tinha o meu primeiro videogame. A década de 90 foi muito marcante para crianças assim como eu, onde tiveram jogos que marcaram grande parte da sua infância. Bom, vamos ver o que vem dentro da caixa do Bom do Videogame. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, vamos então abrir a caixa do Bom do Videogame. Como sempre a gente vai abrir aqui por baixo, sem tirar o plástico, porque geralmente eu deixo o plástico na parte da tampa quando eu ainda não joguei o jogo. E a primeira coisa que a gente vê, obviamente, é o livro de regras. O livro de regras, inclusive, que ele foi refeito. Veio um novo livro de regras com um tamanho diferente um pouquinho. Ele é um pouquinho menor para caber melhor na caixa, se adequar na caixa, sem ele formar orelhas, certo? A direção aqui de arte ficou muito bem feita, então o manual está muito bem ilustrado e é muito fácil de a gente encontrar qualquer dúvida que a gente tem, certo? O manual de 19 páginas e no final também todas as contribuições e os agradecimentos. Punchboards. Aqui a gente tem botões, tem promessas de estudo, tem as fichinhas dos jogadores. Uma, duas, três, quatro e cinco. Cinco punchboards com todas as coisas, as nossas granas, tudo que a gente precisa. O jogo vem também com dois cubinhos por jogador, cubinhos de madeira, que eles vão servir principalmente para a gente ver a ordem do jogo, tá? A ordem do turno. Aqui as tão queridíssimas cartas de cartuchos, que a gente vai abrir daqui a pouquinho. Os meeples personalizados. Temos também os cristais, que a gente usa para anotar os passwords. As revistas. Temos aqui as pequenas cartinhas, que são cartas de objetivo por jogo, que dão pontuação de final de jogo. Por falar em pontuação, temos aqui o bloquinho, que isso aqui é muito interessante a gente deixar na mesa para a galera lembrar o que equivale ponto. As nossas folhinhas, onde a gente anota os nossos passwords, uma para cada jogador, certo? Não tem nada no verso. Muito bem. E também os adesivos, para a gente colocar naqueles meeples personalizados, que tem um formato diferenciado lá. Certo? Vêm quatro cartelas de adesivos, embora venham apenas três meeples de cada. Então, se caso tu errar na hora de colar, não tem problema. Temos um saco de pano bem grande, que é aqui onde a gente coloca os botões, que a gente usa para jogar os jogos. E um saco relativamente médio, onde a gente coloca os cristais. A boquinha do saco é fechável ali, bem tranquilo. Ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui nas cartas de revistas. A revista 16 bits. As revistas são utilizadas no jogo para a gente ter um desconto na hora de a gente jogar um jogo de determinado tipo, certo? Então, são várias revistas aí. As revistas também servem para a gente conseguir os cristais para os passwords, que é um dos poucos jeitos de a gente conseguir cristais é por intermédio das revistas também, certo? Várias cartinhas de revistas. O que mais que a gente tem aqui? Vamos abrir, então, as cartas de jogos de cartuchos. Aqui a gente tem os cartuchos iniciais do Nial. São todos iguais, certo? E aqui são vários e vários jogos de vários gêneros diferentes, com suas sequências, as suas combinações de botões para a gente jogá-los ou para a gente zerar cada um deles. E no final também, essa folhinha, essa cartinha de guia para a gente ver o que vale ponto no final do jogo e também o resumo das rodadas. Show? Bem grandinhas essas cartas aqui. Temos, então, os cristais. Eles seriam menores, tá? Eles são grandões. Então, eles são mais ou menos os cristais do tamanho do quartzo. Mesmo formato, tudo certinho, certo? Nas cores ali para a gente botar os passwords. Quase fugiu um aqui. Tudo bem. Deixa aí. Aqui nós temos os meeples. Os meeples personalizados, que cá entre nós a gente precisa colocar adesivos neles, né? Porque, olha só, aqui tem preto, verde, o jogador azul, para o jogador rosa e para o jogador branco. Certo? Olhando assim, são só meeples com formato diferenciado. Mas, a gente vai pegar cada um deles e vai adesivar. Tá vendo aqui que vem o adesivo? É um adesivo papel. Então, se a gente cola, a gente dificilmente vai conseguir tirar sem rasgar. Certo? Tem para frente e para o verso. Tem também o jogador azul. Eu já vi esse cara em algum lugar. Para o jogador branco é o Nial, né? Que é o personagem que meio que substitui o Mario na caixa. Tem aqui do jogador verde. Eu acho que é alguma sátira ao Mega Man. E também o jogador preto. Esse aqui eu não peguei a referência, mas ele é tipo um peixe ou nauta, né? Enfim, esse aqui eu gosto bastante de jogar com ele. Bom, e aqui estão eles, né? Os cinco representantes. Eu achei um pouquinho estranho que o fundo dos adesivos são brancos, né? Depois a gente adesiva tudo. Mas, eu entendo até que, de repente, tenha ficado mais fácil de produzir. Não sei. Não sei. Bom. Vamos abrir aqui essas cartinhas. São as cartas de conquistas. No verso das cartas, elas já dizem quantas que a gente usa para cada quantidade de jogadores. Então, a gente tem objetivos por jogar determinado tipo de jogo. Alguns objetivos mais diferenciados. Jogar vários jogos por dificuldade. Por ter cristais presentes ou envolvendo as revistas. São vários objetivos diferentes para a gente focar a nossa estratégia durante o jogo. Certo? Essas aqui são as fichinhas. De cada jogador vai ter 16 dessas fichinhas para a gente mostrar que a gente jogou ou que a gente zerou aos jogos. Certo? Então, isso vai ter para cada jogador. Tem as nossas granas, nossos botões. Mas eu não vou tirar tudo aqui. Certo? Vocês vão ver isso aí tudo melhor no vídeo de gameplay. Ok? Então, a gente vai guardando tudo aqui na caixa na medida do possível. Não vou organizar agora porque eu quero jogar de uma vez. Então, eu estou gravando esse vídeo rapidamente. Certo? E porque esse aqui é um jogo que eu esperava bastante. Então, cabe tudo na caixa. Vou botar aqui tudo direitinho. O manual direitinho naquelas. Está tudo torto, Edu. Mas que barbaridade. E esse aí. É isso aí que vem na caixa do bom do videogame. O jogo do André Negrão e do Patrick Matheus. É isso aí, pessoas. Esses são os componentes do bom do videogame. Esse vídeo foi gravado alguns dias atrás. Quando eu recebi o jogo. A gente já jogou ele para duas, para três, para quatro, para cinco pessoas. Então, eu já organizei ele de uma forma melhor. Já tirei todos os tiles de botões. Já separei tudo direitinho nos seus saquinhos. Enfim. Eu vou tentar me prender a só falar de componentes. E não de jogo. Certo? Em técnica de funcionalidade. Em questão de funcionalidade. O bom do videogame. Ele entrega tudo o que promete. Certo? Ele entrega tudo aquilo que ele promete. Só que melhor. Os tiles têm uma espessura muito boa. São fáceis de destacar. A qualidade. A textura da impressão. Também está tudo certo. Show de bola. As cartas já vêm todas com gofragem. Que é aquela texturinha. Gofragem. O linho. Alguma coisa assim. Mas você vai ver quando você pegar o jogo na mão. Que elas todas têm aquela texturinha nas cartas. Certo? Elas têm um tamanho grande para você sentir. Que está pegando um cartucho de videogame mesmo. Obviamente elas não são tiles. Porque aí seria muito mais caro o produto. Afinal são muitos jogos que fazem referências a vários jogos da nossa infância. Inclusive. Eu só diria que não é uma nota 5 estrelas para a questão funcional. Porque o insert nada mais é do que aquele vão ali dentro da caixa. Para você guardar e não ficar tudo solto. Certo? Então eu diria que sejam 4.7 estrelas. É uma nota alta para caramba. Em questão de visual. Inicialmente eu me assustei quando vi o bom videogame. Porque são vários estilos de artes diferentes. O que em primeiro momento parece que deixa um pouco poluído. Mas o bom videogame traz essa proposta. De trazer realmente. De apresentar realmente vários estilos diferentes. Afinal é uma prateleira com vários jogos dentro da locadora. Então você está vendo ali vários jogos. Vários títulos diferentes. Então vários estilos diferentes. Afinal os jogos eram também desenhados por vários artistas diferentes. Traz aquela pegada de revista. Revista mesmo. Quando você ia pegar aquela revista game over e não sei o que. De pegar os macetes, os tutoriais dos jogos. Então a arte traz... Remete a tudo isso. Que era tudo bem colorido. Bem chamativo. E bem poluído mesmo. Certo? Então a arte consegue te levar para aquela nostalgia. Então a direção de arte feita pelo Patrick. Que eu sei que essa parte foi mais ele que fez. Foi muito bem trabalhada. Ele trabalhou com vários artistas. Vários ilustradores diferentes. E ele conseguiu remeter essa questão de locadora. Para dentro do jogo também. Muito bem pessoas. Esse aí foi o nosso vídeo de unboxing. Se tu curtiu esse vídeo. Não deixa de conferir as regras. Que já saíram aqui no canal. Nessa quarta-feira. Certo? Regras do Edu Pompero. Então ele praticamente é um manual ambulante. Agora ficou show de bola aquele vídeo ali. Você quase não precisa ler o manual. E também, obviamente, a gente vai trazer o gameplay do bom do videogame. Para acredito que três jogadores. Como eu falei. A gente já jogou entre duas, três, quatro e cinco pessoas. Tudo que o jogo se compromete a trazer. Então a gente experimentou todas as facetas dele até então. Ou pelo menos todas as premissas dele até então. Então a gente já conhece um bocado dele. E a gente aproveitou o final de semana para jogar um monte. Certo? Para tentar trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Certo? Muito obrigado por terem assistido até aqui. É muito bom, muito satisfatório ter esse contato com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti